Um estilo clássico de jogador, um volante de muita raça, muita dedicação e também categoria. Ele enxergava muito bem o jogo, tinha bom físico e presença ofensiva. Um líder por onde passou, sendo capitão ou não, o Cesar Sampaio tinha comando da sua maneira, discreta, simples e muito humilde. Um sujeito boa praça que venceu no futebol e na vida. Hoje a história é dele, Cesar Sampaio. Carlos Cesar Sampaio Campos nasceu no dia 31 de março de 1968 em São Paulo, capital. O Cesar Sampaio começou jogando futsal no São Paulo e depois de algumas peneiras frustradas foi para Santos ganhar a vida. Começou a carreira profissional no time do Santos no ano de 1986, quando tinha 18 anos. Nesse ano, o alvinegro praiano não conseguiu títulos, sendo que teve sua melhor participação no campeonato paulista quando foi eliminado na semifinal pela Inter de Limeira. No ano seguinte, mais uma vez, o Peixe caiu na semifinal do paulista e fez uma campanha discreta no Brasileirão. Muito mais utilizado no time titular, o Cesar Sampaio já disputou 41 jogos e marcou 2 gols. Ainda em 87, jogou uma competição de base com o Brasil. Foi a Copa do Mundo Sub-20 daquele ano. O Brasil passou da primeira fase, porém perdeu logo nas quartas de final, quando sofreu uma derrota por 2x1 para a seleção da Iugoslávia que veio a ser a campeã. No ano seguinte, novamente o Santos foi competitivo no paulistão, mas fez um brasileiro muito ruim e passou longe de buscar a classificação para a fase final. Já em 1989, o Santos novamente não conseguiu títulos, porém o futebol do Cesar Sampaio evoluía e, apesar de jovem, já se tornavam um dos jogadores mais importantes do time. Em 1990, conseguiu chegar com o Santos até as quartas de final do Campeonato Brasileiro, quando o Peixe perdeu do rival São Paulo e foi eliminado após derrota de 1x0 e empate por 1x1. Jogando fino da bola, o volante ganhou a bola de prata como o melhor jogador do campeonato e jogou com o alvinegro 52 jogos e marcou 2 gols nesse ano de 90. Poucos meses depois da eliminação do Mundial da Itália e necessitando de uma renovação, a seleção brasileira convocou o Cesar Sampaio pela primeira vez para defender a Amarelinha. Paulo Roberto Falcão era o treinador do Brasil que chamou o Cesar. A partida em questão foi contra o Chile, um encontro amistoso que terminou empatado sem gols. Apesar da ausência de conquistas no Santos, o tempo de casa e o fato de ter sido o primeiro clube do Cesar Sampaio fez com que ele criasse uma identificação muito grande com o Santos. Foi um menino da vila. No entanto, ainda no ano de 1991, ele acabou deixando a Vila Belmiro rumo ao Palestra Itália. Isso porque o Palmeiras efetou sua compra. Sendo assim, no Santos, o Cesar Sampaio disputou 221 jogos, marcou 6 gols e não ganhou títulos. A transferência para o Palmeiras representou uma maior chance de ganhar títulos no curto ou médio prazo. O clube que logo fechou uma parceria com a Parmalat começou a contratar grandes jogadores e reforçar seu plantel. Nesse ano de 1991, o Palmeiras passou sem títulos e o Cesar Sampaio já começava a se adaptar no novo time com convocações regulares para a seleção. Já no ano de 1992, o Palmeiras conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, que na época era muito valorizado e difícil, com vários times fortes do interior e, claro, os tradicionais da capital. Um deles, o São Paulo, foi o adversário do Palmeiras na final desse torneio. O tricolor de Raí conseguiu superar o Alviverde e venceu as duas partidas da decisão, fazendo 6x3 no agregado e deixou o Cesar Sampaio e seus companheiros com gosto amargo do vice. No ano, o jogador disputou 46 jogos e marcou 7 vezes. Porém, em 1993, o Palmeiras saiu da fila e conquistou 3 troféus gigantes nesse ano. O clube venceu o torneio Rio-São Paulo. Ganhou também o Campeonato Paulista, quando bateu o rival Corinthians na grande decisão, em uma época que a rivalidade entre os dois clubes estava muito aflorada, mais que o normal. Já no Brasileirão, outra tá a ser enorme para o Palmeiras. O clube venceu vitória por 1x0 no primeiro jogo da decisão e 2x0 no segundo, conquistando o título nacional. E esse elenco estava cheio de craques. Roberto Carlos, Edmundo e Mazinho também tiveram destaque. Mas o maior destaque mesmo ficou por conta do Cesar Sampaio, que ganhou mais uma bola de prata da placar. E numa partida decisiva contra o São Paulo, na qual o Palmeiras venceu por 2x0, ele marcou um lindo gol, onde arrancou de antes no meio campo e só foi parar nas redes. Sendo um dos caras mais regulares, disputou 63 partidas e balançou as redes 6 vezes. Jogando muito no Palmeiras, foi convocado para disputar a Copa América com a camisa do Brasil. A seleção brasileira até passou da primeira fase, mas nas quartas de final, perdeu da Argentina, que foi campeã, nos pênaltis por 6x5. Já no ano de 1994, o Palmeiras continuou se reforçando e montou um elenco ainda mais forte para brigar por todos os títulos, tendo ninguém menos que Wanderlei do Schemburgo no comando. O clube conseguiu o bicampeonato paulista, quando deixou para trás o super time do São Paulo, em um sistema de pontos corridos, e ganhou também o bi do brasileiro, ao vencer o Corinthians na final. O Cesar Sampaio marcou um gol importante nas quartas de final contra o time do Bahia, e mais uma vez, o cara jogou o fino da bola. Com esse destaque, conseguiu um belo contrato com o futebol japonês e deixou o Palmeiras. O destino do Cesar Sampaio foi o Yokohama Flugels. Lá ele se juntou aos antigos companheiros, Zinho e Evair, e nessa primeira temporada no novo clube, novo país, ele conseguiu vencer a Copa dos Campeões da Ásia, da mesma maneira que a Supertaça da Ásia, quando o time derrotou o Thai Famers Bank por 4x3 no agregado. Em 1995, uma nova convocação para defender a Amarelinha, e mais uma Copa América no currículo. Dessa vez, a seleção brasileira conseguiu chegar até a grande decisão, e por pouco não ficou com a taça. Acabou perdendo para a tradicional seleção uruguaia por 5x3 nas penalidades, após empate em 1x1 na final. Já no ano de 1996, Yokohama ficou sem títulos, e jogando no futebol de nível técnico inferior, o Cesar Sampaio, que já saiu do Brasil comendo a bola, sobrava ainda mais, e era sempre um dos melhores jogadores da Liga Japonesa. Já no ano de 1997, o Yokohama terminou o Campeonato Japonês em 6º lugar. Chegou na semifinal da Copa da Liga Japonesa, e bateu uma final de Copa do Imperador, porém perdeu e foi vice. Ou seja, o clube passou o ano de 1997 sem taças, e o volante protagonizou um selinho com um jogador japonês. O Cesar Sampaio jogou sua melhor temporada no Japão em termos de números. Foram 40 jogos e 7 gols. Foi convocado para a Copa América de 1997, na condição de reserva da seleção. Atuou em apenas um jogo, contra a Colômbia na primeira fase, e portanto fez parte do plantel vencedor do Brasil. Na decisão, a seleção derrotou a Bolívia com tranquilidade por 3x1, e ficou com o título continental. E ele foi titular da seleção brasileira na Copa das Confederações, também do ano de 1997. Ajudou com um gol marcado contra a Arábia Saudita, ainda na estreia. E foi peça importante ao longo do campeonato, que sobrando, o Brasil venceu. Bateu a seleção australiana por 6x0 na final, para levantar mais esse troféu. Já no ano de 1998, ano de Copa do Mundo, o Cesar Sampaio continuou no futebol japonês. E mesmo não estando em nenhum grande centro, não perdeu seu lugar na seleção. Pelo clube, terminou o campeonato japonês em sétimo lugar, e conseguiu mais uma taça. Ganhou a grande Copa do Imperador de 1999. Fechou assim a sua passagem pelo clube japonês, somando 150 partidas, 7 gols marcados e 3 títulos conquistados. Depois de fazer parte de todo o ciclo para o Mundial de 1998, logicamente foi um dos 23 convocados por Zagallo para jogar a Copa na França. E na condição de titular da meia cancha do Brasil. E o Cesar Sampaio mostrou seu lado artilheiro logo na estreia, e ajudou o Brasil a vencer a Escócia por 2x1. Depois, ainda marcou duas vezes nas oitavas de final, diante da seleção chilena, na goleada por 4x1, que garantiu a vaga nas quartas. Na final, porém, não fez gol. Ninguém do Brasil fez, e a seleção perdeu de 3x0 para a França de Zidane, sendo vice-campeã mundial. O Sampaio foi sacado aos 75 minutos de jogo, no intuito de deixar a seleção brasileira mais ofensiva naquela partida. No ano de 1999, voltou ao futebol brasileiro, para defender novamente as cores do Palmeiras, com o privilégio de ser o capitão. Novamente com o timaço, dessa vez tendo Luiz Felipe Scolari no comando, o Verdão conseguiu o vice-campeonato paulista, derrotado pelo Corinthians. E foi vice também da Copa Mercosul daquele ano. Mas, na competição mais importante, o clube triunfou. E atingiu o objetivo que já era uma obsessão, ganhar a Comebol Libertadores. O titular do time, que tinha também Roque Júnior, Alex e Oseias, ajudou o Palmeiras a bater o Deportivo Cali da Colômbia nos pênaltis, e deu esse troféu ao torcedor palmeirense. Em dezembro de 1999, jogou a final da Copa Intercontinental contra o Manchester United, mas o Palmeiras foi derrotado por 1x0 pelos ingleses. O Cesar Sampaio jogou 53 partidas e marcou 3 gols nesse ano. Já no ano de 2000, o Palmeiras seguiu extremamente competitivo, e um time muito difícil de ser batido. O time foi campeão do torneio Rio-São Paulo daquele ano, segundo do Cesar Sampaio, que já havia conquistado na primeira passagem. Na final, o Palmeiras atropelou o Vasco, que também tinha um timaço, fez 6x1 no agregado. E o Verdão também ganhou a Copa dos Campeões Regionais daquele ano de 2000. E no mais, sofreu o troco do Vasco da Gama na Copa Mercosul, onde perdeu de 4x3 em casa, tomando uma virada incrível, e chegou também na final da Copa Libertadores. Dessa vez encarou o casco do time do Boca Juniors, comandado por Romain Riquelme, e perdeu somente na disputa por pênaltis. Infelizmente, nós não tivemos a competência, né, de definir a partida nos 90 minutos, e pênaltis é uma incógnita, ninguém sabe o que pode acontecer. A equipe do Boca mostrou que possuiu uma tradição, e eles foram precisos, tranquilos, né, nos pênaltis. Enfim, eu acho que o grupo do Palmeiras está de parabéns, porque começou a competição desacreditada, e terminamos como vice-campeão. No segundo semestre de 2000, se transferiu para o futebol europeu, para defender o Deportivo La Corunha, e deixou o Palmeiras. Pelo alvo e verde, somou 273 partidas, marcou 24 gols, e ganhou 8 títulos. Depois de jogar o Mundial de 98, continuou sendo convocado em 1999 e 2000. Porém, a seleção vivia má fase, e não fazia uma boa campanha nas eliminatórias para 2002. Portanto, na metade do ciclo, foi chamado pela última vez para defender o Brasil. Foi num jogo contra a Colômbia, no qual a seleção venceu por 1 a 0. Sendo assim, vestindo a amarelinha, jogou 47 partidas, marcou 6 gols, sendo 3 na Copa, e ganhou 2 títulos. Jogou o segundo semestre de 2000 no Deportivo La Corunha, e por lá não obteve muito sucesso. Ficou apenas 6 meses, e não participou de títulos nesse período, apesar do La Corunha ter vivido grandes anos. Ao todo, foram 16 partidas. Depois disso, voltou ao Brasil para defender mais um grande da capital paulista, foi o Corinthians. Foi em setembro de 2001, e permaneceu no alvinegro até o final desse mesmo ano. Disputou partidas do Brasileirão somente, e não ganhou títulos nesse período com a camisa do Timão. Somou 9 jogos, e não marcou gols. No ano de 2002, já veterano, voltou o futebol japonês para defender o Cachio Arreissol com Edilson Capetinha. O clube terminou a Liga Japonesa daquele ano, no 12º lugar na tabela, e caiu nas quartas de final da Copa da Liga do Japão. Saiu do clube em dezembro de 2002, com 32 jogos e 3 gols marcados. Para o ano de 2003, se transferiu para o Sanfresh Hiroshima, clube também do Japão. Conseguiu retomar a boa forma no time que jogava a segunda divisão. Inclusive, ajudou o clube a subir para a Elite no ano de 2004. Entretanto, não continuou no Sanfresh, voltando ao Brasil mais uma vez. No clube de Hiroshima, o Cesar Sampaio jogou 61 jogos entre 2003 e 2004, e marcou 5 gols. O São Paulo foi o destino do Cesar Sampaio no segundo semestre de 2004. Assim, ele jogou nos quatro grandes da capital. O Tricolor, que no ano seguinte conquistou o título da Libertadores, em 2004 foi preparado para tal feito, e fez uma boa campanha no Brasileirão, que resultou na terceira colocação. No mais, o São Paulo ficou sem títulos, e o Cesar Sampaio disputou 27 partidas com a camisa do Tricolor, e marcou um gol. Na temporada de 2005-06, atuou por um clube da Indonésia, chamado Persman Manado. Marcou uma vez, e não conquistou títulos, deixando a carreira profissional. Atuando por clubes, o Cesar Sampaio disputou 790 partidas, fez 57 gols, e ganhou 11 títulos. No final de 2011, com tamanha identificação, se tornou funcionário do Palmeiras, no cargo de gerente de futebol do clube para ser um elo entre diretoria e vestiário. Em 2012, conseguiu um título de expressão nacional com o clube. O Palmeiras venceu a Copa do Brasil daquele ano, ao derrotar o Curitiba na final. Entretanto, no Campeonato Brasileiro, o time foi muito mal, e mesmo com toda a sua grandeza, acabou rebaixado de divisão. Permaneceu no Palmeiras para 2013, mas ficou poucos meses. E nesse mesmo ano, o Cesar Sampaio trabalhou como superintendente do Joinville de Santa Catarina, e ficou até 2015. Já em 2016, foi gerente de futebol do Fortaleza, e permaneceu no cargo até 2017. Em outubro de 2019, foi anunciado por Juninho Paulista como auxiliar técnico de Tite na seleção brasileira. E até o presente momento, o Cesar Sampaio segue como um dos auxiliares do comandante Tite, que vai ao Catar buscar o hexacampeonato para o Brasil. Ele rodou o mundo, e com a sua regularidade e seu futebol gigantesco, ganhou títulos enormes com o Palmeiras principalmente, ganhou pela seleção brasileira, foi destaque de uma Copa do Mundo, onde mais o jogador precisa mostrar seu valor, ele foi lá e fez, e ele era o famoso pouca mídia e muita bola. Muito querido e muito respeitado pelos torcedores, conseguiu a proeza de jogar nos quatro grandes de São Paulo, e se consagrou como um atleta de ponta e como homem. Esse foi o grande Cesar Sampaio. E a você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! Legenda Adriana Zanotto